Esse jogo foi em 1975, com um jogaço histórico, Corinthians e Botafogo. Mesmo Sócrates depois jogaria pela representação do Corinthians. Esse é o primeiro gol do jogo marcado pelo Basílio. Há poucos instantes a gente viu o Basílio fazendo gol pela portuguesa contra o Corinthians. E hoje a gente vê, agora nesse momento, o Corinthians fazendo 1x0 através de Basílio, lá de cabeça. Quantos jogadores foram revelados pela Portuguesa Sport. Agora dá uma olhada no gol do Sócrates. Geraldão chutou na trave. Sócrates entrou para conferir. O Geraldão estava jogando também contra o Corinthians Paulista, um outro detalhe. Olha a jogada, olha que bomba do Geraldão, merecia o gol, hein? O Ado era o goleiro. Sócrates com a camisa do Botafogo. Agora o Corinthians vai fazer 2x1 com o Cláudio. Vocês se lembram do lateral corinthiano Cláudio? Ele estava a falta, forte, barbaridade. Passou a bomba, ó. Para vencer o arqueiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Que era o Machado. Vamos ver o Basílio. Você viu o Armando Marques aí de juiz, ó. Olha o Russo. A bola rebatida. Basílio de cabeça. Basílio que depois faria o gol do Corinthians. Com o Corinthians ganhando o título, depois de 23 anos sem o título. Caiu o Basílio de cabeça. Estabelecia nessa altura 3x1 para o Corinthians contra o Botafogo. Só para conferir, vamos fechar a contagem. O Ademir. A bola escapou do Machado. Ademir faz 4 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Em 1975. Para você no programa Gol, o grande momento do futebol. O Corinthians e o Botafogo do passado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.